Pensa correndo Fumando, cacabeixando Televisão, tirando meleca Pensa correndo, roupa sorrindo Trepa falando, viver morrendo Fumando, cacabeixando Televisão, tirando meleca Pensa correndo, roupa sorrindo Trepa falando, viver morrendo Fumando, cacabeixando Televisão, tirando meleca Pensa correndo, roupa sorrindo Trepa falando, viver morrendo Fumando! Parece que entramos, Anyways! Fumando. Legal. Alleluia! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.